Olá galera tudo bem hoje eu vou fazer um vídeo de bordado é o ponto de margarida que eu estava devendo numa baby looks funciona muito bem então minha gente o passo a passo e os materiais vai estar abaixo do vídeo vamos passo a passo olha só eu criei essas pequenas margarida aqui ó como vocês estão vendo olha só é muito fácil de fazer e muito simples fiz essa aqui e vou mostrar para vocês como se fosse a outra aqui ó olha aqui se coloca no centro agulha e você vai puxando de baixo para cima olha aqui ó e você coloca a agulha nessa posição aqui ó e faz esse manejo aqui ó e aí você pega agulha e coloca aqui em cima para prender desce agulha e já vai o encontro da outra pétala aqui embaixo e aqui encontrou outra pétala aqui embaixo puxou olha só prendeu essa pétala daqui ó que você fez acabou de fazer então essa linha aqui ó como vocês estão vendo você bota aqui nessa posição vem aqui embaixo prende a linha nos dedos e dá uma levantada na agulha aqui ó tá vendo prendeu aqui embaixo e aqui a posição você prendeu vai descendo agulha por centro sempre no centro de baixo para cima e de cima para baixo e aqui você vão fazer fazer e essa manobra com agulha com agulha com a linha não tem dificuldade nenhuma só você preste atenção como fica agulha com agulha com agulha com agulha e aí ó e prender aqui em cima agulha e desce ele aprendeu vamos pôr a pétala olha aqui a pétala que sobrou você vai fazer essa outra manobra aqui ó tá vendo e puxa eu trouxe uma pronta eu vou mostrar para vocês como ela ficou aqui terminando terminei essa quatro pétalas então aqui encerra eu vou mostrar para vocês como foi que ficou na baby look e é margarida e aqui é um pontinho atrás pra dar a beleza como se fosse o chamo areia terra então você pega a linha marrom escuro ou marrom claro que você tiver então o ponto atrás é muito simples de fazer ó eu vou fazer aqui o ponto atrás vou pegar essa linha rosa que é simples de fazer faz um nó pra prender então você vem aqui você faz o ponto atrás ó coloca a linha da de frente para trás de trás para frente agora vem de trás para frente e olha só como é que fica agulha e puxa e esse chama-se ponto atrás e é um bordado muito bonito que fica nas camisetas na baby looks eu fiz uma e com esses pontos trago para vocês que é muito linda e olha olha aqui a baby looks prontinha prontinha linda para você desfilar por aí ó e olha aqui tá vendo meninas como fica chique a baby looks espero que tenham gostado ó e olha a baby looks aqui um beijo até o próximo vídeo e aí e aí